Você está a bater penalti, meu irmão, sério. Não sei como é que vou fazer isso. É sim, é sim. Jogas tanto, bicho, se me fizer sem mim, eu me embora direto. Dei na unha. Partindo dos dedos, mano. Boas malta, estamos aqui no Penalty Challenge da eSport. Aqui ao meu lado tem os craques Gonçalo Borges, David Carmo, André Franco e Claudio Ramos. Vamos fazer então um desafio de penaltis. Um deles irá bater o penalti e os outros três que irão estar de fora vão dizer como é que o batedor da bola irá bater o penalti, ok? Portanto, fiquem aí e vamos lá. Como é que é? Primeiro. Primeiro é o der, abre-me esse pé. Por lá, direto o guardador. Se a segunda faz é aquela, pô. Se tu a ficar um pé, o outro vai... Sem mola, sem mola. A segunda é muito arriscada. Não, bem, com a esquerda, não é? Puta-se a dar, bater o penalti mesmo a sério, chaval. Boa, David. Agora não vou dizer como é que é. Bruta de penalti, David. Boa, boa, Pérez. Como é que eu vou fazer isso? O pessoal vai ter que colocar o caminho. Vou correr, chego lá e dou uma cambalhota e o mortal. Brinca já no primeiro. Cruzado. Cruzado. E o segundo é aquele, permalho. É, eu tenho que pensar este. É, pá, é, pá. Mano, não sei como é que eu vou fazer isso. É assim, é assim. Tanto tempo para esse. Mano, só tive que pensar como é que eu ia meter. Não era assim. Não é, eu vou agora. Tá, 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 tá. Primeiro, primeiro. Segundo, em cima, de lado de cima. Vou apontar-me no cu. Cuidado que ele gosta de fuzilar, hein? Joga-te tanto, bicho. Melhor panéco. Obrigado. Depois de cumprimentar que não gostas de fato, né? Se pudesse a mim, ia-me embora direto. Mas até bateu o fijo na bola. O guarda-redes marcou os dois. Paradinha. Aquele salto do Bruno Fernandes. Sim, 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 essa é a tua especial. E uma de bico? Bico, escolho, tropeado. Qual é mais infeliz? Para o lado esquerdo. Para o lado esquerdo, já. Ih, epá. É Bruno Fernandes. No wish. No wish. Deu na unha. Mano, não era para ir para aquele lado, não é? Oh, pareceu de bico? Não, pareceu com nada. E o partinho dos dedos, mano. Não, pareceu de bico. Não, pareceu de bico.